E uma casa pegou fogo aqui em Curitiba nas últimas horas, viu? Os vizinhos ficaram assustados com as chamas e a gente acompanha agora na reportagem. Moradores do bairro Alto da Glória, em Curitiba, ligaram para o Corpo de Bombeiros durante a madrugada. Isto porque eles viram que uma casa era destruída pelo fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas e evitaram que o fogo se alastrasse para outros imóveis da região. Uma despreocupação do bombeiro, além do combate ao incêndio em si, é a proteção ao exposto, né? Para que esse incêndio pequeno não se alargue e pegue outras residências, né? A casa fica em um terreno em que será construído um prédio. Segundo moradores, um homem mora na residência para cuidar da área. Ele não foi encontrado.